O voto é a melhor forma de que dispõe o leitor. O termo dúvida exerce a função de sujeito na oração em que ocorre. E aí? Falso. Falso por quê? Porque eu tenho isso aí, o verbo haver, que é impessoal. Logo, não tem sujeito. Isso aí. Isso. Foi três, hein? De música era fantástica. Eu gostei muito, muito. Faz parte, faz parte. O que está acontecendo agora? Vamos lá. A gente tem aí um outro texto, né? E aí ele vem. Os termos. O uso de barcos, no primeiro textinho aí, né? Necessário o uso de barcos. E o voto obrigatório desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorre. Então, olha só. No primeiro, é necessário o uso de barcos. O uso de barcos é o quê? Sujeito, né? O uso de barcos é necessário. Agora, estabeleceu-se o voto obrigatório. O voto obrigatório foi estabelecido. O voto obrigatório também é sujeito. Certo? Lembrando o seguinte, se tiver alguma confusão, né? Por conta do C aí, estabeleceu-se. Veja bem. Quando é que a gente vai ter esse índice de indeterminação do sujeito pela partícula C? Quando você tiver verbo de ligação, coloque aí, verbo de ligação, sempre. Verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Aqui a gente tem estabeleceu. Estabeleceu é um verbo o quê? Ele é intransitivo? Não. É transitivo indireto? Então, pronto. Beleza? Isso, isso aí. Verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto. Foi? Nesses casos, que sempre vai ser em determinação do sujeito. Entendeu? Foi até nove? Foi. E aí a gente vem para o seguinte. Objeto direto. O que a gente tem aí no nosso objeto direto? Com ação sintática, ele exerce aí. Bom, a gente vai ter verbos que vão se denominar como verbos transitivos ou intransitivos inicialmente. O que é o verbo intransitivo? Gente, ele não precisa que nada transite por ele. Ou seja, ele não exige complementos. Complementos. Certo? Não exige complementos. Então, ele não precisa que nada transite por ele. Joana corre todos os dias. Joana corre todos os dias. Eu tenho complementos para o verbo correr, mas se eu tirasse, a frase teria sentido. Joana corre. Pronto. Eu preciso de complementos. Eu preciso de complementos aqui? Não. O tempo passa. Qual o verbo aqui? Precisa de complemento? Não. O povo não vive. O povo não vive. Achei que tivesse... O povo não vive. Precisa de complemento? Não. Sobrevive. Precisa de complemento? Não. Então, aqui eu tenho verbos intransitivos. Só que eu tenho verbos que vão exigir de mim um complemento. Quando eu tiver a exigência de complemento, eu vou ter os verbos transitivos. Ou seja, ele precisa de coisas que estejam transitando ali em volta dele. E aí ele pode ser verbo transitivo direto. Ou seja, não tem nada entre o verbo e o objeto. Então, não tem preposição. Ou ele pode ser um verbo transitivo indireto, que é aquele que tem preposição. Eles não estão diretamente ligados. Então, olha só. Vendir carros. O verbo vender, ele precisa de complemento? Não.